Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora pra mais um fechamento diário aqui com algumas notícias complicadas, eu diria, tá? Então deixa o like, se inscreva aí no canal, compartilhe com todo mundo, entre no Instagram e segue lá, amor ao dinheiro oficial, e você acha o link aqui na descrição, tá bom? Também vou deixar aí na descrição essas matérias, no primeiro comentário tem alguns vídeos para você assistir, caso você tenha perdido alguma coisa no dia de hoje, e não deixe de entrar no Telegram, tá? Então o governo vai deixar MP do auxílio emergencial caducar para evitar aumento do benefício, a estratégia visa impedir que prosperem as pressões para que o valor do benefício seja elevado para 600 reais. Nem bem começou a tramitação no Congresso Nacional e o governo federal já prepara uma estratégia para impedir que prosperem as pressões para que o valor do auxílio chegue a 600 reais. A ideia é impedir avanços na votação da medida provisória que renova o benefício por 4 meses, ou seja, deixar caducar. Segundo o técnico do governo, dessa forma, quando acabar o prazo, acabou, né? Então a MP que renova o auxílio emergencial prevê benefício de 250 reais por 4 meses, etc e tal. A expectativa é que os pagamentos do auxílio comecem no início de abril, o calendário deve ser divulgado na semana, etc. Ou seja, galera, o Congresso Nacional a quem defende a valor superior para o auxílio. Recentemente, o líder da minoria, Renan Calheiros, olha lá o nome, encaminhou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma lista com sugestões e fontes de receitas para viabilizar o auxílio emergencial no valor de 600 reais. Uma das propostas é a aplicação do teto constitucional de salários, né? Mas enfim, galera, pergunta se tem alguém mexendo nos super salários e privilégios da alta classe pública, né? Não tem. Enfim, né? Não acaba aí não, tá? Olha lá, presidente do Banco Central tem perdido o sono. É muito difícil segurar o monetário quando o fiscal está descontrolado. Também sobre teto fiscal, tá bom? Então tem tudo a ver com o auxílio emergencial, né? A gente tem uma limitação aí financeira do Brasil, infelizmente, né? Super endividada, etc, uma bola de neve que não é de 2018 pra cá. É muito antes, tá bom? Então tem que lembrar disso, né? É fácil apontar pro governo atual, mas tem que olhar pros governos anteriores. Porque a bola de neve é bola de neve. É feito bola de neve na desgraceira também. Então, assim, nós temos um buraco aí, uma dívida enorme no Brasil, o negócio só tá piorando. E aí, infelizmente, limita um pacote de auxílio emergencial melhor. Tá? E claro, nem éramos pra precisar disso, né? O ideal era que o valor da moeda fosse bem mais forte. Enfim, é uma discussão tão longa, galera. Mas até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que o descontrole fiscal faz com que ele perca o sono, tá? Precisamos de vacinação eficiente para que as pessoas voltem às suas vidas normais. Afirmando que isso só trará a normalização da economia. Que só isso trará. A segunda coisa que me tira o sono é o descontrole fiscal. Afirmou, é muito difícil segurar o monetário quando o fiscal está descontrolado. Tá bom? Então, quem tá falando é o presidente do Banco Central, que agora é independente. E aí, Campos diz que o WhatsApp será usado no Brasil para fazer pagamentos. Nem tudo é tristeza aí. Olha lá, presidente do Banco Central prevê autorização em breve. Tá bom? Então, pra quem aí tá de olho nesse papo do WhatsApp, aí o WhatsApp vai ser aprovado em breve no Brasil para fazer pagamentos. E salvo engano, comenta aí embaixo se vocês estiverem enganados, tem a ver com o Cielo, não lembro agora. Mas é uma boa notícia para quem tá esperando os pagamentos com o WhatsApp. Tá bom? Então vamos direto lá para o gráfico. Chega de falar de notícias, né? Hoje é um dia de comemoração. Afinal, nós temos uma alta de 1,19% aí no nosso mini índice. O negócio tá bonito. Nós chegamos bem perto ali da região dos 117.408 pontos. E se você não viu a minha nova série aí no canal de Rasgando Dinheiro com Day Trade, começando com R$1.000,00, assista lá que você vai entender certinho como que é bom o Stop Loss. Olha lá, se eu não tivesse colocado o Stop Loss, obviamente eu teria pego um ganho legal aqui embaixo. Mas, caso eu não tivesse prestado atenção, estaria num loss absurdo aí hoje. Não lembro exatamente o ponto que eu entrei, mas eu entrei vendido, o ativo subiu. Então é importante o uso do Stop Loss. Não deixa de conferir, vou deixar aqui no primeiro comentário a nova série do canal. E aí, nosso mini índice rompendo uma LTB. Parece que dessa vez vai, hein? Olha lá que LTBzinha longa desde janeiro. Agora a rompida anima todo mundo, né? Olha lá, o mercadinho tá animado. O ativo sobe e usa o próprio topo do próprio dia de hoje como região de suporte. Tá bonito, não tem como negar. O negócio está animador, eu diria, tá bom? E aí, mini índice em alta. Mercadinho foi com ele. Então, nosso mini dólar não cai tanto quanto gostaríamos. Tá lá nos 5,740 ainda. Ele até faz um rompimento falso aqui. Duas vezes, inclusive. E volta como suporte em cima dos 5,740. Tá bom? Então, mini dólar se sustentando legal. Pode ser, inclusive, galera, que eu intercale aí a série do Day Trade, fazendo um pouquinho de mini dólar também. Mas o importante é passar para vocês como não é essa magia que divulgam por aí. Tá bom? É só uma série de ensinamentos. Então, foca nos ensinamentos. Não é para ficar focando se ganhou ou perdeu. Se, de repente, R$1.000 vira R$10.000. Tenta entender como que funciona ali, tudo certinho. Mas, enfim. Galera, perdi a votação diária hoje. Então, a gente vai falar de BID11. Resolvi colocar BID11 aqui, porque a galera adora esse ativo. E, galera, não tem novidade. No gráfico diário, ele está bonito para uma tendência de alta. Já fez um fundo ascendente aqui no 132. E, agora, ele está indo buscar o R$171.000 como região de resistência para romper. Tá bom? E BID11 aqui com fundos ascendentes. Não tem uma LTA tão, tão boa assim para traçar. Afinal, se nós traçarmos uma LTA aqui, já rompeu. Se a gente traçar outra aqui, talvez seja útil. Afinal, respeitou aqui o fundo dos últimos dias nos 15 minutos. Então, de olho em BID11, que tem um dia de hoje positivo, com R$121.000.000 de volume. 1,46% de variação. E, para quem não entende, olha lá o que é um problema de spread. Problema de liquidez no ativo. O ativo está muito caro. E é para isso que acontecem desdobramentos. Porque quanto maior a cotação do ativo, mais você terá esse spread. É algo meio óbvio. Se você não entende isso, comenta aqui embaixo. Que eu tento fazer um vídeo explicando ali na lousa. Que daí vai ser mais fácil de explicar. Mas, problemas de spread. Um negócio sem liquidez nenhum. Mas o ativo não é um ativo ruim. Não significa que é um ativo ruim. O volume está bom, etc. Mas, como a cotação está muito alta, precisa de um desdobramento aqui. E BID11, se mantendo nas máximas, é claro que está meio longe dos 170. Mas, percentualmente, é míseros 11% ali. É um espirro em um negócio só. Então, dia positivo para BID11. Nada impressionante. Afinal, ali no dia... Deixa eu ver se dá para ver o dia aqui mais fácil. Abrir um negócio à toa aqui. No dia... De um dia para cá, ali ó. Quatro dias, né? Que dia que é esse aqui? Que eu já nem estou me perdendo. Dia 24 de março. O ativo caiu bastante, tá? Da máxima para o preço atual agora. 9% em BID11. Então, atenção. Quem está em BID11 tem que lembrar que ela está bem esticadinha também. E que tem uma LTA aqui querendo buscar o ativo. Ou que o ativo busque ela, tá? Então, atenção para isso. Para a galera que ama BID11. Agora, a gente vai para o IBR3. Sem novidades, né? Um dia positivo para o IBR3. Que sobe com bastante afinco. Bate no 2 e 2. Tá bom? E aí, graças a vocês que deram like na live de ontem aí. E aí, faz um repique no 9,6. Mas tem que lembrar que o 9,6 nem foi tocado ali no dia de ontem. A máxima de ontem foi 1,92. Tá bom? E aí, hoje, rompe o 9,6 depois de 45 minutos. Toca nos 2 reais. Resistência. E volta a testar o 9,6. Se fechar no 9,6. Ou no 9,7. Ou até no 9,5. Tá bonito. Região de suporte. O ativo aí com um volume que não convence tanto aí no dia de hoje. 3,17% de alta. Mas que está confirmando um rompimento bem agressivo de LTB. Tá maravilha, né? Obviamente, resposta de um balanço aí, né? E pode ver que ela começa a se movimentar de uma maneira um pouquinho mais independente do nosso mini índice, tá bom? Afinal, o mini índice subiu agressivamente. Hoje, faz um repique e volta a subir nas máximas. Nossa UBR3 sobe, mas corrige e não faz outro movimento de alta. Por enquanto, pelo menos. Mas faltam apenas 20 minutos para fechar o mercado. Então, oizinha aí. Tá maravilhosa. Bela alta que continua subindo dessa maneira mais tranquila aí. Para continuar um movimento de alta eterno. A gente espera, tá? Então, tá maravilha. Já imagino que amanhã ou quinta-feira a gente não veja mais oi abaixo dos 2 reais. A gente espera, né? Viva 3 na tela e uma viva para a Viva 3, hein? Olha lá. Um ótimo ativo para mostrar um gráfico bonito. Tá bom? Olha lá. 7,79% de alta. 24,38 milhões de volume. O ativo que estava nas piores ali na região do 22,77. Agora rompe tudo e volta a buscar o 24,43. Inclusive, rompe com as suas brigas muito bem definidas aqui no gráfico dos 15 minutos. Dá para ver, mas dá para ver com mais detalhe nos 5 minutos ou em gráficos menores. Volta para uma LTA bem bonitinha aqui, ó. Tocando na LTA como suporte e continua indo buscar uma LTB. E essa LTB vai ser a Pedra no Sapato dos Comprados, que agora já foi rompida, inclusive. Agora carregou de vez aqui o nosso gráfico. Tá bom? E ele para no 24,43 e olha que bonito para terminar. Usa a LTB como suporte. Então, galera. Viva 3 aí, respeitando totalmente o gráfico. Um belo case de estudo do dia de hoje. Se você não pegou para estudar, aproveite. Viva 3 e estude Viva 3. Olha lá que bonito nos 5 minutos. Rompeu, usou como suporte, rompeu, usou como suporte, rompeu, usou como suporte duas vezes. Tá bom? Sem novidades. Aí vai lá e rompe e usa como suporte de novo. Aqui nos 5 minutos a LTB de cima é um pouquinho distorcida. Mas está bonito o negócio aí para Viva 3. Parabéns para quem segurou. Essa alta pode significar uma alta um pouquinho mais animada e uma tendência de alta chegando mais forte no ativo. Viva 3 aí é aparentemente bastante favorecido pelo Ibovespa. E pelas expectativas de melhora da economia. E RB na tela, 1,48% de alta. Que está variando aí para 1,64. 148 milhões de volume, totalmente sem força e volume. Mas o ativo faz um movimento interessante. Hoje rompe a LTB. Usa o 6,11 junto com a LTB aqui como suporte. E aí não consegue passar o 6,20, mas tudo bem. Ele está dentro do caixote aqui com uma LTB rompida novamente. Sem continuar a manter esse rompimento. Está bonito. E a gente pode enxergar um futuro um pouquinho mais próspero aí para a IRB. Já no curto prazo. Tá bom? Então está legal. Vamos ver como é que fica amanhã e até o final da semana. Que é o que realmente importa. Aqui no gráfico diário está meio 0x0. Meio lateral. Mas inclusive nós temos aqui uma tendência de reversão. Um padrãozinho de reversão. Tá bom? E no semanal. Vamos dar uma olhada rapidinho no semanal. Que sempre vale a pena. Por enquanto entrando em uma força compradora. Mas para convencer. A gente precisa romper a última semana ali. Que é na região do 6,63. Tá? Por enquanto é isso. Para a IRB. O ativo está bonito no dia de hoje. Com uma leve alta. Mas está bonito. Tá bom? Cielo. 1,12% de alta. 68,77 milhões de volume. O ativo bate no 3,55 como região de suporte. Próximo ponto é o 3,65. Vocês já sabem disso. E depois o 3,88 lá em cima. E o ativo faz uma leve alta aí. Junto com o Ibovespa animado. De 1,12%. 68,77 milhões de volume. E não tem muito o que falar, né? Ele usou o suporte do 3,55. Agora no final da tarde rompe o próprio topo do dia de hoje. E busca o topo do dia de ontem. Sem novidades. Cielo aí bem calminha no dia de hoje. Deixando a galera meio estressada aí que não se move. Tá bom? Cogna na tela. Rompendo máximas enquanto falamos. Buscando máximas pelo menos. 146,31 milhões de volume. Variação de 3,18%. Ou seja, depois de assustar todo mundo. E retomar uma LTB aqui. Nossa querida Cogna. Bate no 3,72 ontem e hoje como suporte. Rompe o LTB de novo. Busca a zona de acumulação do 3,86 com o 3,80. Rompe o 3,86. Depois faz um repique. E volta para as máximas do 3,90 e 3,91. Seria interessante esse ativo fechar ali no 3,95. Ou pelo menos se aproximar um pouquinho mais dele. Mas tem bastante defesa aqui no 3,91, 3,90. Quem sabe até o final do leilão. Tá bom? Mas o ativo faz um movimento legal. 13,18% é interessante. Só que a gente só vai se convencer quando voltar ali para romper o 4,27. Então tem um longo caminho aí pela frente. Afinal, é mais de 10% de alta aí para buscar um 4,27 mais ou menos. Estou falando grosseiramente. Tá? Então, de olho nisso. E Cogna num movimento de esperança hoje, eu diria. Lembrando que tem balanço dela amanhã. E eu vou trazer aqui no canal. Beleza? A Gafisa 2,99%. Fazendo um movimento que a gente já vem comentando aqui no canal. Que é o de busca do 3, 3 não. 4,88. Deixou o 4,67 para trás como região de suporte. Abriu e subiu. Ativou hoje bem bonitinho. E aí volta a subir. Usa o próprio topo de hoje. E região de topo ali. Briga também dos dias anteriores como suporte. E aí tem uma busca até o 4,88. Atenção. Que Gafisa está bonitinha aí. Para buscar esse 4,88 e romper nos próximos dias. Acompanhando o movimento de recuperação do Ibovespa. Mas galera. Pausa agora. E perceba, né. Abra os gráficos. E perceba. Compare com o Ibovespa. Como o Ibovespa está saltando para níveis melhores. E algumas ações que já deveriam estar seguindo. Estão em níveis que já estavam antes do Ibovespa saltar desses níveis melhores. Tá bom? Então tente entender isso, tá. Nem sempre essa correlação Ibovespa e ações é saudável. Se você ficar esperando e investindo por causa disso. A gente teve uma Gafisa batendo lá nos 6 reais. E aí nosso Ibovespa é agora nos 117 mil. A gente não tem uma reação de Gafisa tão interessante. Igual Cogno. Igual JHSF. Falando de JHSF. 6,38% de alta. O que a gente comentou hoje no Bom Dia? Comentamos que o alvo era o 7,05. O ativo que tinha que deixar para trás o 6,76 e o 6,62 e buscar o 7,05. Já rompe e usa como suporte. Próximo alvo 7,29. Só vai convencer quando romper o 7,29 e nunca mais olhar para trás. Utilizar o 7,29 como suporte. Por enquanto, está numa lateralização chatinha aí. Brigando para parar de cair. Usou o 6,26 ali como região de suporte. E aí a gente precisa ver um rompimento do 8,29 lá em cima também. Então sem novidades. JHSF esboça uma reação tremenda hoje. Anima quem está posicionado em JHSF. Eu sou um deles. Tá bom? E o foco é longo prazo agora para JHSF que tem preços alvos bem maiores. Quem trabalha em oposição já está feliz. E aí um ótimo ativo para se ter em carteira. Tá bom? Via Varejo está deixando quem não entrou para trás. Rompeu finalmente essa LTB aqui de março mesmo. Não é nada muito distante. Mas era uma LTB que foi muito respeitada durante março. Acumulou e rompeu. Já usou briga aqui na região de suporte da LTB. E está indo embora rompendo máximas. Enquanto conversamos com seus 528 milhões de volume. O ativo está indo buscar ali o 12,81 como já é esperado. Claro que ele vai achar algumas resistências aqui no meio do caminho. Que são as máximas dos dias anteriores. Mas o ativo está rompendo máximas. Enquanto falamos. E sem novidades. Acabaram de limpar o 12,44. Não chegou a tocar 12,45. Não teve ali compra no 12,45. Mas a força compradora está avassaladora. Há quem diga que vai devolver tudo amanhã. Mas ninguém tem bola de cristal. E nesse rompimento de LTB aqui. Se confirmado. Maravilha. Pode devolver bastante. Porque ele ainda pode vir buscar a LTB para continuar o movimento de alta. Seria até saudável e mais convincente. Tá bom? Então atenção para Via Varejo. O ativo está bem bonitinho numa alta hoje. Quem tem Via Varejo em carteira certamente está feliz. Quem comprou na região dos 11,50 ali então. Nem se fala. Está rindo à toa. Eu sou um deles. Graças a Deus. Tá bom? Então Via Varejo está de parabéns. Magalu não está tão de parabéns assim. Apesar de estar positiva. Com 1,22% de alta. Com seus 579 milhões de volume. E utilizar o 1978. Região de suporte do ativo. Como suporte. Uma região de resistência anteriormente. O ativo não convence tanto. E lembre-se. Lembra que eu comentei. Magalu pode dar um repique. Por causa da tendência de queda. Isso aqui pode ser um repique. Inclusive para fazer aqui topos descendentes. E aí voltar a cair. Atenção. Que Magalu pode chegar aí no preço de Via Varejo. Ou Via Varejo chegar no preço de Magalu. Tá bom? Magalu não mostra muita força compradora. Não mostra muito ímpeto de recuperação. O volume até ficou um pouquinho mais fraco. Tá igual o da Via Varejo. Um pouquinho maior. Mas igual. Com 579 milhões. O ativo não convence muito hoje. E eu diria que Magalu ainda não acabou. Essa tendência de queda. Atenção. Que o negócio pode ficar feio. Para quem está fazendo. Trabalho de posição. Indiscriminado no ativo. Ou seja. A alavancagem. Sem noção. Tá bom? Então cuidado com Magalu. Ainda está aqui no movimento. Meio de indecisão. Não dá para saber se é um fundo ascendente. Para virar para uma alta. Ou se é um topo descendente. Para continuar uma queda. Atenção para Magalu. Aí. Bumbum na parede. Tá? Bepan 4 na tela. 1,88% de alta. 20,69 milhões de volume. E o ativo parece se sustentar. Sustentar. Acima do 10,36. E acima da LTB. Bonitinho. Faz uma força de compra. Mas não chega nem a tocar no 11,13. Ele não consegue passar aqui esse topo. Do próprio ativo. Aqui na região do 10,94. Do 10,95. Mas. Foi uma região de topo. Do dia anterior. Inclusive uma região de briga aqui no dia 24 de março. E aí o 11,13 é logo ali. Atenção. Tá bom? 20,72 milhões de volume. E o ativo. Parece querer subir um pouquinho. Ele não faz topos ascendentes. Ele não rompe topos. Mas só de não perder e voltar para a LTB. Tá bonitinho. Nossa Bepan 4 aí. Querida de muitos. Deu bastante o que falar aí esses últimos tempos. Com essa subida astronômica. E aí a galera. É o CPF da bolsa. É o sardinha. A sardinhada. Né galera? Vocês falam do ativo quando sobe. E quando cai ninguém mais fala nele. Né? Então. Tem que pensar direitinho. Já fica a dica. Acabei de ver aqui ó. Só vocês aprenderem um pouquinho sobre percentual. Tá galera? Quando sobe. 46%. Quando cai. 31%. Tá bom? Então. Quando sobe 1% e cai 1% menor. Não quer dizer que você está ganhando. Tem que ver direitinho. Onde você comprou. Por isso que eu falo. Siga a carteira pública. Monitore seus investimentos. Da forma correta. Posição a posição. Tá bom? Banco do Brasil voltou para o fechamento. Tiramos BMGB4. Aquele ativo chato. Pra caramba. E Banco do Brasil está nas piores. Depois da semana Petrobras. Não conseguiu se recuperar totalmente. Tá tendo as trocas lá de conselheiros. Presidente. Etc. E tal. Mas o ativo reage bem hoje. Com seus 482 milhões de volume. Deixou o 29.68 para trás. Como região de suporte. Rompe topos importantes aqui dos últimos dias. Faz um descanso. E continua um movimento de alta. Buscando as máximas. A gente tem o 31.31 lá em cima. Como região de resistência. E depois a história. Nós temos ali vários pontos. A serem superados ali. Para Banco do Brasil. Tá bom? O ativo. Que no gráfico diário. Não está tudo isso de ruim. Não está tudo isso de bom também. A gente tem claramente um padrão de reversão. Que ainda está ativado. Eu diria que ainda está valendo. Só que precisa romper o 31.31. E buscar esse 33.4. O quanto antes. Para essa BBAS3. Sair do fundo do poço. Por enquanto. Ainda está no fundo do poço. Valores de 2020. Um banco gigante. Como o Banco do Brasil. Que está sofrendo uma reestruturação. Muito boa. Tá bom? Espero que continue. É... Bom. Vai depender aí. Dessa cotação. Romper esses pontos que eu falei. Tá bom? Enfim. BBAS3. É um movimento bom hoje. Mas tem muito o que provar ainda. Banco Bradesco. Bradescão. Também numa alta interessante. Com quase um bilhão de volume. 929,6 milhões de volume. Buscando ali. Olha lá que bonitinho. O 27.41. Como região de resistência. Não consegue passar. Mas lembre-se do que a gente falou. 27.41. É um ponto de topo do ativo. Rompendo isso daí. Provavelmente vai romper uma LTB. E o ativo irá renovar topo ascendente. Renovado o topo ascendente. Cuidado com correções. Porque ele tem que fazer um fundo ascendente. Tá bom? Então atenção. Banco Bradesco aí com 1,78% de alta. No gráfico diário ele está bem bonito. Numa alta bem consistente. Mas é o que eu falei. Rompeu o LTB. Tocou no 31.44. Atenção. Para um repique aqui no próprio último topo ali atrás. Região do 27.80. Atenção para isso. Anota aí no caderninho. Banco Bradesco deveria fazer esse movimento. Claro. Se romper a LTB. Tá bom? De olho nisso. Ótimo dia para bancos. Brancos não. Para bancos aparentemente. Eletrobras 0,15%. 133,29 milhões. E o ativo lateral. Uma leve alta de 0,15%. Acabou de variar para 0,9. 0,09 na verdade. E o ativo aí bem mortinho. Esperando aí novas notícias sobre privatização. Ele claramente ali continua numa tendência de alta pós rompimento de uma LTB. Mas seria interessante ver esse ativo dar uma cavalgada mais forte ali para o 39,25. Tá bom? Região. A gente está esperando tocar faz um tempo. Por enquanto, Eletrobras aí. Bem fraquinha esses últimos dias. Teve uma alta legal ali no dia 25 de março. Mas desde sexta-feira começou a entregar bastante. Tá bom? Eletrobras aí. Apenas se mantendo. Nada de novo para falar desse ativo. Itaúsa, 1,26% de alta também. E parece fazer menções de querer buscar aquele topo ali na região do R$12,00. Tá? Minto. R$12,34 para falar a verdade. Agora ele está brigando aqui numa LTA. Bem pior que Bradescão. Tá bom? Mas a gente tem todos os pontos aqui óbvios. No R$10,59, R$10,68, R$11,03, R$11,26. Para esperar esse ativo subir. E hoje é um dia bem positivo. Apesar do percentual baixo. Graficamente é um dia positivo aí para Itaúsa. E aí um volume ok, né? E TUB4 imagino que esteja perto do... Não, achei que estaria perto do R$1 bilhão. Mas só está com R$574 milhões. E um movimento bem parecido. Tá bom? Então atenção para os bancos aí. Movimento bom hoje. Vamos ver se não devolve tudo amanhã. E nós temos algumas polêmicas surgindo aí. O governo federal. Uns papos de golpes e etc. Podem impactar os bancos também, tá? O grid que teve o balanço ontem. Inclusive cobrimos aqui no canal. Vou deixar o link aí no primeiro comentário. O ativo dá um spike de alta. Que foi a chance da galera sair, né? Uma alta legal. Percentual legal de alta. Mas ele bate na região do 8.02 junto com uma LTA. Como resistência. E aí volta a cair. Parece que foi um voo de galinha, né? Volta ali para querer buscar o 7.64. A LTB mostra pressão e força aí agora no final do pregão. Cuidado que esse ativo aí pode dar uma rasgada para baixo. O dia de hoje não convence ninguém. E ainda deixa meio obscuro aí o movimento que o Neo Grid quer fazer. Então atenção e cuidado com o Neo Grid. Mesmo assim, por causa do gap de alta aí. O ativo está positivo interday, tá? Lembrando que interday é quando eu falo do dia anterior, né? Inter. Tá? Intraday é quando eu falo do dia. Do próprio dia. Da abertura do 7.84 no caso do dia de hoje, tá? Então, como o ativo abriu com gap de alta, ele está positivo mesmo caindo. Mas se passar ali da região do 7.73, ou seja, daqui a 4 centavos, que foi a mínima do dia, ele vai negativar. Tá bom? Sabesp na tela 1,23%. O ativo buscando 41,52. Fundos ascendentes. E se rompesse 41,52, a gente pode imaginar que ela vai buscar o 43,10 que já foi buscado. E a gente pode sonhar com 43,93 sendo rompido. Tá bom? Não tem um percentual absurdo de alta, mas é um dia de alta para Sabesp, com 95 milhões. Um dia de recuperação no mercado, Sabesp vai junto levemente para o alto. Sem muitas novidades, ainda temos uma LTAzinha aqui, que pode até deixar traçada aí no gráfico de vocês. Se romper essa LTA, 39,93 é logo ali. Fora isso, a tendência é de alta e de rompimento do 41,52 por enquanto. Sanepar na tela 0,91%, né? Teve um movimento muito forte ali no dia do reajuste tarifário. Tá bom? E aí, deixa o 21,81 para trás. Acho que foi o reajuste tarifário, se não me engano. É, foi o reajuste tarifário lá que saiu a notícia, tá? 21,81 ficou como suporte no dia de ontem. E hoje ele faz ali um movimento bem parecido com o Sanepar, percentualmente falando. Fazendo um rompimento do próprio topo do dia de ontem, rompendo o próprio topo do dia de hoje. O 22,70 é o ponto que a gente tem que ficar de olho para romper. Por enquanto, ele volta para uma região que ele estava ali em fevereiro e janeiro. Ele volta agora, Saneparzinho aí, querendo buscar uma alta. Tá bonito, tá positivando a carteira pública ali na última entrada que a gente fez. Então tá tudo certo, Sanepar aí, um movimento igual ao Sabesp, tá? Igual ao 4 na tela com seus 0,93%, também todas muito parecidas aí no dia de hoje. Igual ao 4, ele faz uma alta bem tranquila nos 15 minutos. Deixou um padrãozinho de entrada de compra aqui bem bonito. É, de reversão de queda. E aí tá fazendo menção de buscar o 13,29. Provavelmente não vai ser hoje, porque já tá acabando o pregão e já perdeu força. Mas, aí ó, positiva mais do que 1%, volume de 84,53 milhões. Tá entrando volume agora, tá entrando força compradora. E o ativo faz uma alta legal. Cuidado só, tá galera? Cuidado, porque esse ativo tem bastante volatilidade. De repente você entra nele, depois você sai dele negativo, depois entra de novo, sai de novo negativo. Então tome cuidado. Com o igual ao 4, não adianta comprar o ativo depois que ele já subiu. Eu ouviu falando isso pra vocês, tá? Então, agora que ele já subiu, subiu um monte, inclusive, não adianta querer comprar. Tinha que ter comprado na baixa, tá? Se comprar agora, qual é o risco dele bater no 13,29 como resistência e voltar a cair, tá bom? Vale 3 na tela, dá uma corrigida do dia de ontem, mas tá bem lateral, dá pra perceber. Tem uma LTA aí pra segurar ela. Mas, será que vai segurar? Parece que tá querendo romper, né? Nós temos um ativo aí com menos de 1% negativo, não tá tão ruim assim. 1,58 bi de volume. E o ativo teve uma bela alta ontem, natural, uma correção hoje. Tá saudável, eu diria. Se não rompe essa LTA, a gente agradece. E o ativo volta a buscar os R$100 amanhã ou até o fim da sexta-feira. Essa é a ideia que a gente imagina que o gráfico faça aqui, tá bom? Mas, é o que eu falei, será interessante se sustentar essa LTA aí. Até o final do dia, a gente vai ver isso daí, tranquilamente. Tá bom? Sem novidades, pelo volume. Uma queda negativa aqui não é ruim, tá bom? Lembrando, fechamento ali de sexta-feira. Até agora tá bem positivo, por enquanto, tá? Então, atenção nisso. E vamos pra Embraer, né? Com 8,92% cacetada. Respeitou uma LTA. Só fez um falso rompimento no dia de ontem. Abre com um gapzinho de baixo aqui pra assustar a galera. E rompe todos os pontos. Volta lá pro 13,91 pra usar como suporte. E continua subindo. Fez até uma zoninha de acumulação aqui legal. Embraer aí. Surpreende aí com uma alta de 9%. Volume de 306 milhões, 307 agora. Quem segurou o ativo aí pegou. Claramente uma alta astronômica. Claro, uma hora tem que colocar o lucro no bolso, tá? Então, quem avisa, amigo, é... Pense em colocar sempre um lucrinho no bolso, tá? Lucro só é lucro quando realiza a posição. Tá? Então, Embraer aí subindo. E faz questão aí. Parece que quer buscar máximas no dia de hoje ainda. Bela alta, tudo que estica muito, corrige muito. Então, cuidado com possíveis correções aqui no 13,91. No próprio 13,91. Ou, quem sabe, no 13,58. Tá? Eu acho que o 13,58 fica meio difícil de ser buscado. Então, eu ficaria olhando mais esse 13,91. Tá? E ele pode buscar a LTA de novo ainda. Tá bom? Atenção, Embraer. Bela alta. Bora pra gol 4. Também teve uma bela alta, né? As aéreas hoje subindo aí legal. 8,65%. Acha um teto no 2201. Respira um pouco. Zoninha de acumulação. E sobe pra romper. Tá bom? Sem novidades, o ativo faz essa zona de acumulação em cima da outra lá atrás. É só você traçar uma linha que você vai entender. Olha lá que bonitinho. Sem novidades. Respira. E aí rompe. O 2201. Você tem tudo que você precisou no gráfico. Tá? E aí o 22,86 é logo ali. Região de resistência. O ativo tá bonito com um volume igualzinho, Embraer. Basicamente, 305 milhões. Rompendo tudo e todos aí. Para o alto e avante com a nossa Gol 4. Traz o 4. 6,99%. Movimento idêntico também às outras, né? Com uma historinha um pouquinho diferente. Mas basta traçar uma linha. Você vai ver que é bem parecido. Usou o topo ainda do dia 24 como suporte. Toca no 38,79 como resistência. Respira e rompe. Para buscar ali em cima o 39,10. E aí tá tentando romper esse 39,10. Percentual parecidíssimo, né? Um pouquinho menor do que Gol 4. Força compradora entrando ainda no ativo. Com seus 427 milhões de volume. Mas tem um longo caminho às aéreas aí. Para provar por enquanto. Para subir. Tá bom? Atenção azul 4. E bora para a L13. Que azeda a sopa, hein? Olha lá. O ativo rompe o 8,94. Já andou ali perto do 8,62. Que é bem perto da região do 8,47. Que é a mínima aí das últimas semanas. 56,26 milhões de volume. 1,22% de queda. O leilão abre em alta. Mas a abertura de leilão não se deve considerar. Deixa rolar. E o ativo. Fechando abaixo do 8,94. Fica medonho, hein? Atenção. Topos descendentes. E fundos ali para serem rompidos, hein? Se romper o 8,47. Vocês já sabem, né? Preciso falar. Não, né? 8,06. 7,76. Próximo ponto. A L13 aí. Mostrando para a galera. O que não é para fazer? Não é para entrar no ativo que fulano ou ciclano recomendou no YouTube. Tá bom? Tem que estudar o ativo. Sempre pense. Vai uma dica de ouro aqui. Isso daqui eu só ensinaria na mentoria. Então, se você estiver assistindo, vai uma dica de ouro. Se você não sabe responder o porquê que você está comprando e entrando no ativo com absoluta certeza, propriedade e sem gaguejar, então você nem deveria estar nesse ativo. Tá bom? Então, sempre que você for entrar no ativo, pense consigo antes. Você olha no espelho. Tá bom? E fala assim, por que eu estou entrando nesse ativo? Eu domino os fundamentos da minha entrada? Não é fundamentos de análise fundamentalista. É os fundamentos da entrada. Tá bom? Então, sempre pense isso antes de entrar no ativo. Sempre pense cinco vezes isso antes de entrar no ativo como a L3, tá? Por exemplo. Nós temos aqui uma SEMIN3 que alçou o voo uso maior hoje. Chegou a bater R$ 9,44. R$ 79 milhões de volume. Entrou um pouquinho de volume legal aí no ativo. 1,31% de queda. Mas, galera, tudo que sobe corrige, né? É o que a gente sempre fala. Ele volta aqui para a região dos R$ 9,00, que é junto com R$ 8,98 ali, região de suporte. Dando uma correção que pode ser saudável para continuar subindo o ativo nos próximos dias. Tá bom? Então, nada de negativo aqui. Movimento gráfico natural. Uma bela correção para continuar no movimento mais saudável de alta. A HGTX3 parece que foi, hein? Atenção. Usa aqui a região dos R$ 15,32 como suporte no dia de ontem e hoje. Não é no ponto, galera. É uma região de defesa, tá? Rompe o R$ 15,75. Rompe a LTB. Rompe o R$ 16,09. E quer buscar o R$ 16,49. Inclusive, rompeu a máxima do dia 25 de março. Atenção para isso, tá? Então, o ativo está bonito. Se confirmar o rompimento do R$ 16,49. E um suporte aqui no R$ 16,09 amanhã, a HGTX3 pode estar virando para uma alta um pouquinho mais consistente. É claro que nós já tivemos um falso rompimento aqui atrás em fevereiro. Então, a gente vai precisar de um pouquinho mais de convencimento. Mas que dá uma esperança, dá um novo norte para o ativo. Isso, com certeza, com seus 5,29% de alta. A HGTX3 está de parabéns. BIF3 na tela. 1,6... 1,5% de alta. 101 milhões de volume. O ativo também dá uma corrigida saudável. Ali na região do R$ 10,34. Se mantendo aqui, está bonito. E era óbvio que ele precisava corrigir. Mas correção se mantendo em cima de um suporte importante é ponto positivo. Então, 1% negativo no ativo. Com 101 milhões de volume, está tudo certo. O BIF3 aí fez o movimento esperado de correção. E por mim, pode ficar mais uns 2, 3 dias aqui lateralizando para depois continuar subindo. Se ele quiser, ele pode até buscar aqui o último topo. Assustar muita gente. Estopar muita gente para depois voltar a subir. O BIF3 aí tem esses movimentos para fazer tranquilamente. Marfrig3 também. 0,85 de queda. 132 milhões de volume. Rompeu o R$ 17,24. Já fez menção de buscar ali o R$ 17,95, exatamente. E aí ele corrige um pouquinho natural. Corrige até em regiões de topo ali anteriores. E aí tem mais motivo para continuar subindo agora. Nossa Marfrig3 aí com 0,85% de queda. O ativo tinha que corrigir mesmo. LocalWeb, o ativo dos desesperados. Vai ter vídeo dela mais tarde, tá bom? Mas o que eu posso adiantar aqui é que fez uma padrão de reversão na abertura de hoje. Lindo, lindo, lindo. Rompe o 2221 e usa como suporte novamente retomando essa região. E o 2331 como resistência. O ativo faz mais um repique. E está com tudo para continuar uma alta aí nos próximos dias. LocalWeb com 208 milhões de volume. 5,40% de alta. Enganou muita gente, estopou muita gente. Pode ser que agora o ativo vire e comece a dar aqueles spikes de alta que a gente gosta de ver. Tá bom? Então atenção. LocalWeb como qualquer outro ativo aí no mercado financeiro exige a sua paciência. Não pode ser ansioso. Tá bom? Ambev3 na tela. E fique ligado para o vídeo de LocalWeb aí mais tarde. Ambev3 na tela. 1,70% de alta. 216, quase 217, né? Milhões de volume. O ativo ali volta a usar o 1510 como região de suporte. Eita, região difícil de largar, hein? Tá tocando lá todos os dias. Mas hoje, busco o 1568 como região de resistência. Se firma acima do 1550. E pode ser que o ativo esteja indo buscar a LTB finalmente, tá? Para sair dessa zona aqui do 1568 até o 1510 aqui que o ativo não consegue superar. Supera, esquece. Esquece ela. Supera. Tá bom? Então Ambev3 aí. Uma bela de uma alta hoje aí com 1,70% de alta. Mas máximas e mínimas aqui do Intraday 4,24%. Tá? Ela abriu com gapzinho de baixa. Já andou para baixo. E aí positiva agora de acordo com o dia anterior. Tá bom? Olha lá. Um pouquinho mais para cima aqui. Uma alta um pouquinho mais tímida. Mas um gráfico bonito. Petrobras 0,21%. Teve uma alta ontem legal. O volume hoje não fica tão legal. Abaixo de 1 bilhão. 918 milhões. O ativo aí não perde o 2350. Uma correção saudável, eu diria. Não fez um gráfico feio. Ele rompeu topos no dia de hoje. E aí ele faz fundos ascendentes também. Então não tá um gráfico feio. É claro que tá longe ali de buscar o 2535. Pode ser que venha uma porrada aí esses próximos dias. Tá bom? Mas é uma correção saudável. 0,21%. Era esperado uma correção mesmo. Petrobras dando uma segurada aí para depois continuar subindo. Tá? Santos Brasil na tela. 0,15% de queda. 32,27 milhões de volume. Deixa o 678 para trás como resistência. Não é um bom sinal. Tá? Já andou positivo no dia de hoje. Agora fecha meio que no 0x0. Levemente negativo. E aí ele pode voltar ali para o 649. Atrás aqui da minha cabeça. Não. Tá aqui logo em cima. 649. Tá? E pode voltar a cair aí um pouquinho mais. Ótimo. Que tá bem lateral. Teve um balanço muito legal. Teve um spike de alta muito forte. Agora ele lateraliza. E aí ele pode voltar a subir em breve. Mas antes eu acho que ele vai tocar nesse 0,649. É um achismo meu. Não opere pelos meus achismos. Tá? Às vezes eu deixo escapar um achismo ou outro aqui. Mas não opere por eles. Tinha S3 na tela. 1,18 de alta. 30,85 milhões de volume. Ativo rompe topos do dia anterior. Meio que rompe e equivale ali. Né? Mas uma alta legal. Anima um pouquinho o investidor de Tinha S3. Né? Pode ver que o leilão abre aqui com mais compras. Abre um pouquinho abaixo. Mas repare como tem um vazio aqui no book. É. A gente imagina que daqui a pouco ele suba lá para o 12,85. Capaz que feche até um pouquinho acima. Tá? Então Tinha S3. Dá uma animada. Sustenta o suporte do 12,63 hoje. Que abriu naquela região. Tudo certo. Telecom cozinhando a galera. Tá? Vivit 3 na tela. E nós temos uma alta de 0,15%. Olha lá. Olha lá o que Vivit 3 fez hoje. Abre com um gap de baixa absurdo. E aí volta. E positivo ou ativo. Ainda se sustenta aqui numa região de suporte. Que era uma região de topo do dia anterior. Tá bom? Sem novidades. Vivit 3 aí. Apesar de uma leve, 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 leve alta. Um movimento gráfico que convence um pouquinho a força comprador. Tá bom? Mas esse gap de baixa não faz muito sentido. Né? Enfim. VEG 3 na tela. 4,29%. E já tá até no gráfico diário. Finalmente parece mostrar esboçar uma reação. Rompeu o 73,05. Buscou o 74,97. E no gráfico diário é uma baita barra aí de força compradora. E espero aí por todos vocês comprados em VEG 3 que o ativo volte a subir. Nos 15 minutos é uma bela de uma alta. Brigou na LTA pra tentar retomar. Não conseguiu ainda hoje. Pode ser amanhã. E o 74,97 usado o dia inteiro. Praticamente 4 horas e meia aqui. Como suporte. O ativo sobe e se mantém lá. Tudo que estica muito, corrige muito. Então cuidado aí com possíveis correções aqui na tendência micro aqui que a gente tá olhando. Tá bom? Mas que é uma vitória para a VEG 3 é. Com um volume de 442 milhões. O ativo anima um pouquinho. Tá? Carrefour na tela. 2,28%. 93 milhões de volume. O ativo volta a subir. Finalmente rompendo uma região de LTB. Tá bom? Não precisa ficar triste. Para de ficar se lamentando. Porque lucrou. Só que continuou subindo. Você não vai ficar feliz nunca? Você nunca está satisfeito? Que ganância é essa? Lucro bom é lucro no bolso. Colocou o Carrefour no bolso e ele continuou subindo? Paciência. Você colocou lucro no bolso. Vai para outra oportunidade. Fecha aquele ativo. Né? Outra dica aí para vocês ficarem com a cabeça em dia e não pirar. Realizou lucro no ativo? Fecha o ativo. Vai para outro. Para de ficar olhando ele. Se não, o ativo continuou subindo. É capaz que você queira entrar de novo nele. E daqui a pouco você entrega o lucro fazendo uma entrada errada. Tá bom? Então atenção. Carrefour rompeu o LTB e tá indo embora. Talvez buscar os 24 reais. No fechamento aqui do mercado o leilão já sobe forte. Mas tem mais pressão vendedora. Tá bom? E Carrefour indo embora. Tá de parabéns. Quem tá segurando até agora parabéns. Quem realizou no lucro parabéns. Quem tá negativo foca no longo prazo aí. Talvez trabalhar uma posição já era para ter rolado lá embaixo. Quem entrou vendido sinto muito. Você precisa entender que vendas é muito arriscado. Tá bom? E para fechar. Show 3 volta a flertar ali com o 3,68. Ele vai do suporte ao resistência de máxima rapidinho. Sustenta o 353 como região de suporte. 2 milhões de volume. Show 13 parece ensaiar novos movimentos de alta com a expectativa da normalidade. Tá bom? E a gente sabe muito bem que Show 13 quando voltar a andar provavelmente vai romper o 507. Ou buscar o 674 logo logo. Então atenção para quem confia no ativo e ainda não entrou. O bonde pode estar partindo. Não a recomendação. Tá bom? Eu tô no ativo na carteira pública. Mas não é por causa disso que você tem que entrar. Tá? Mas que tem uma tendência de alta aqui com o fundo dos ascendentes. Bonita tem. Se você já tá aí posicionado e quer se alavancar, tome suas decisões. Não é recomendação de nada. Nem recomendo se alavancar. Tá bom? Mas se você quer colocar um pouquinho mais de grana, eu diria que esse ativo tem tudo para voltar para altas astronômicas aí. Para dar uma graninha para quem gosta de ganhos fáceis. Tá? Mas, é o que eu falei. Não é saudável. Fica pensando só nisso. Tá? Foca no longo prazo. Coloca uma graninha leve. E você vai ser feliz no mercado financeiro. Para acabar, então, nosso menino se sustentando ali na região de 117 mil. E maravilha de dia hoje para o mercado financeiro. Tá? Deixa o like, se inscreve e compartilha. Olha lá os vídeos no primeiro comentário. E até mais tarde. Me segue no Instagram, Moro ao Dinheiro Oficial. Tchau.